A minha vida tudo está mudado Depois do dia que eu amei você Tentei criar pra mim um novo mundo E toda essa tristeza esquecer Não sei porque os outros não me entendem E acham que é errado o nosso amor Será porque ainda sou tão jovem Não tenho direito de amar Eu quero apenas carinho O sol brilhando pra mim Não quero viver mais sozinho Porque tudo está contra mim Eu quero apenas carinho O sol brilhando pra mim Não quero viver mais sozinho Porque tudo está contra mim Hoje eu ainda não sou nada Não tenho muito pra lhe oferecer Mas de uma coisa eu tenho certeza Sei que algum dia vou vencer Dizem que vivendo é que se aprende Eu junto de você vou aprender Eu vou mostrar assim o mundo inteiro Por quanto vale ter um grande amor Eu quero apenas carinho O sol brilhando pra mim Não quero viver mais sozinho Porque tudo está contra mim Eu quero apenas carinho O sol brilhando pra mim Não quero viver mais sozinho Não quero viver mais sozinho E algum dia E algum dia vou vencer E algum dia vou vencer Dizem que vivendo é que se aprende Eu junto de você Eu junto de você Eu junto de você Eu junto de você vou aprender Eu vou mostrar assim o mundo inteiro Por quanto vale ter um grande amor Eu quero apenas carinho O sol brilhando pra mim Não quero viver mais sozinho Porque tudo está contra mim Eu quero apenas carinho O sol brilhando pra mim Não quero viver mais sozinho Porque tudo está contra mim Amigos da noite gravando seu mais novo CD Volume 4 de Ubatã Bahia pra todo o Brasil E o telefone para contato é 73, 245, 1480 ou 245, 2797 Se você me pede um tempo Eu não posso te negar Se você está confusa É melhor você pensar Mas cuidado minha vida Com a sua decisão Pense Mas pense com coração Te confesso tenho medo Eu não posso te perder Que não é nenhum segredo O que eu sinto O que eu sinto por você Mas cuidado minha vida Que eu te amo de paixão Pense Mas pense com coração Pense bem O sonho sempre está em suas mãos Mas pense Pense com coração Pense bem O sonho sempre está em suas mãos Mas pense Pense com coração E quando anoitecer O frio te tocar Pense no meu corpo A te envolver E a te esquentar Na hora que quiser É só me telefonar Não deixe Não deixe o sentimento Não deixe o sentimento No tempo se apagar Pense bem O sonho sempre está em suas mãos Mas pense Pense com coração Pense bem O sonho sempre está em suas mãos Mas pense Pense com coração Te confesso Tenho medo Eu não posso te perder E não é nenhum segredo O que eu sinto O que eu sinto O que eu sinto por você Mas cuidado Minha vida Que eu te amo De paixão Pense Mas pense com coração Pense bem O sonho sempre está em suas mãos Mas pense Pense com coração Pense bem O sonho sempre está em suas mãos Mas pense Pense com coração O sonho sempre está em suas mãos Todo dia é a mesma coisa Já não sei o que fazer Passa a noite acordado Pensando em você Pensando em você Mesmo estando ao seu lado Você parece tão distante Onde estaram os seus carinhos Seu amor não é como antes Não vamos secar Parado eu e você Mas vendo o nosso amor morrer Que a gente não faz nada O nosso amor é lindo Te amo e você me ama Não deixe apagar a chama A gente tem que se entender O nosso amor é lindo Te amo e você me ama Não deixe apagar a chama Não vivo sem você Amigos da noite Volume 4 Mesmo estando ao seu lado Você parece tão distante Você parece tão distante Onde estaram os seus carinhos Seu amor não é como antes Não vamos secar Não vamos secar Parado eu e você O nosso amor é lindo O nosso amor é lindo Te amo e você me ama Não deixe apagar a chama Não vivo sem você Você me disse que não se lembrava mais Que aquele antigo amor Não tinha nada a ver Quero apenas um amigo Um bom rapaz Perdidamente apaixonado por você Não quero tomar conta Não quero tomar conta do seu coração Mas vejo um brilho diferente Mas vejo um brilho diferente Esse amor ainda está vivo Esse amor ainda está vivo Dentro do seu coração Você não esqueceu esse sujeito Que ainda mora no seu coração Que ainda mora no seu peito Um pedaço de paixão Que eu não vou ficar no seu caminho Não vou dividir carinho Ser o outro nessa história Solidão a três Não faz sentido Seu amor está dividido Ele fica e eu vou embora Não quero tomar conta do seu coração Mas vejo um brilho diferente Pode ser até que eu não tenha razão Mas sei que às vezes Ele veio aqui te procurar Se ele vem e diz algum motivo Esse amor ainda está vivo Dentro do seu coração Você não esqueceu esse sujeito Que ainda mora no seu peito Um pedaço de paixão Que eu não vou ficar no seu caminho Não vou dividir carinho Ser o outro nessa história Solidão a três Não faz sentido Seu amor está dividido Ele fica e eu vou embora Solidão a três Não faz sentido Seu amor está dividido Ele fica e eu vou embora Olhe meus olhos Me dar um sorriso Me dar um sorriso Me dar um sorriso Quebra esse gelo Eu não esquecer você Tô magoado Tô machucado Visto de errado eu sei Tô tão sozinho Sem seu carinho Juro não sei viver E você me ama Vem pra nossa cama Se entrega nessa paixão Quanto é dormido Amor eu preciso Do seu coração Olhe meus olhos Me dar um sorriso Toque em meu corpo Faz esse amor Que eu preciso Eu já sofri demais Vou te entender Fui o culpado Sair do seu lado Nem sei porquê Diz qualquer coisa Quebra esse gelo Abre essa porta Me aceita de volta Me tira desse pensamento Hoje eu sei que fui errado Fui bandido Fui a lágrima do teu Feito ferido Machuquei teu coração Te fiz sofrer Me perdoa Tente entender Não quero perder você Tô magoado Tô machucado Fiz tudo errado eu sei Tô tão sozinho Sem seu carinho Juro não sei viver Diz que me ama Vem pra nossa cama Se entrega nessa paixão Volta comigo Amor eu preciso Do seu coração Amigos da noite Gravando seu mais novo CD Volume 4 Amizade do sucesso Hoje vou voltar de madrugada Sei que ela vai brigar comigo Hoje meu astral não está com nada Vou beber cerveja com os amigos Ela não tem culpa dos meus erros Ela não conhece o meu passado Quando ela me abraça e me beija Meu coração está do outro lado Do outro lado da cidade tem Alguém que me deixa dividido Uma diz que sou um bom amante A outra diz que sou um bom marido Se eu pudesse ficar com as duas Não estaria nesse embaraço Vou ter que fazer uma só feliz Porque não acho certo o que faço Hoje vou voltar de madrugada Sei que ela vai brigar comigo Hoje meu astral não está com nada Vou beber cerveja com os amigos Ela não tem culpa dos meus erros Ela não conhece o meu passado Quando ela me abraça e me beija Meu coração está do outro lado Do outro lado da cidade tem Alguém que me deixa dividido Uma diz que sou um bom amante A outra diz que sou um bom marido Se eu pudesse ficar com as duas Não estaria nesse embaraço Vou ter que fazer uma só feliz Porque não acho certo o que faço E essa também vai curiosamente O meu amigo Ades Milaçom Estúdio 100% Laser Nem mesmo sabendo que tu me despreza Não tenho coragem de te deixar Nem mesmo sabendo que está me enganando Eu não tenho forças pra te abandonar Só mesmo no dia do seu casamento Contigo então deixarei de falar Meu sonho é beijar sua boca Pequena Pequena Porque neste mundo Eu nasci pra te amar Ai, 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 meu Deus É por ela que eu choro Que ela é neste mundo A mulher que eu adoro Ai, que bom que seria De ficar a seu lado Já não posso viver Que sou apaixonado Que sou apaixonado Eu não tenho coragem Eu não tenho forças pra te deixar Nem mesmo sabendo que está me enganando Eu não tenho forças pra te abandonar Só mesmo no dia do seu casamento Contigo então deixarei de falar Que sou apaixonado Meu sonho é beijar sua boca Pequena Porque neste mundo Eu nasci pra te amar Ai, 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 meu Deus É por ela que eu choro Que ela é neste mundo A mulher que eu adoro Ai, que bom que seria De ficar a seu lado Já não posso viver Que sou apaixonado Que sou apaixonado Que sou apaixonado Sempre vi aos braços Teus Sabendo estar sendo usado Para cenas de ciúmes Para o seu ex-namorado Certo que não me amava E a si mesmo eu lhe dava Procurando encobrir O amor falou mais forte Vai precisar de alguém Vai precisar de alguém Vai precisar de alguém Conte então comigo Nem que seja pra fazer Vou ficar sem ter você Não queria te perder Não queria te perder Não queria te perder Não queria te perder Mas quero te dizer Estou sempre aqui Se um dia precisar Venha procurar por mim Se você se separar Vai precisar de alguém Conte então comigo Nem que seja pra fazer Só ciúmes pro seu bem Só ciúmes pro seu bem Só ciúmes pro seu bem Meu bem A solidão que dormiu Comigo Não conseguiu Não conseguiu O meu corpo aquecer De madrugada Gritei seu nome Chorando sem perceber Mas a saudade Metiu pra mim Ela não trouxe você Tá bom tanto amor Tá sobrando espinho Manchugando meu coração Correndo de amor Vou aqui sozinho Nas carras da solidão Tá bom tanto amor Tá sobrando espinho Machugando meu coração Correndo de amor Vou aqui sozinho Nas carras da solidão Tá doendo E sufoco E sufoco É uma monta Com a raiva de mim Tô sofrendo Feito louco Vida minha Não faz assim A solidão que dormiu Comigo Não conseguiu Meu corpo aquecer De madrugada De madrugada Gritei seu nome Chorando sem perceber Mas a saudade Metiu pra mim Ela não trouxe você Tá bom tanto amor Tá sobrando espinho Machugando meu coração Morrendo de amor Morrendo de amor Vou aqui sozinho Nas carras da solidão Tá bom tanto amor Tá sobrando espinho Machugando meu coração Morrendo de amor Vou aqui sozinho Nas carras da solidão Tá doendo E sufoco É uma monta Com a raiva de mim Tô sofrendo Feito louco Vida minha Não faz assim Tá doendo E sufoco É uma monta Com a raiva de mim Tô sofrendo Feito louco Vida minha Não faz assim Música Você fala Que é de mim Que você gosta Você jura até aposta Que sem mim Não vai viver Você fala Que eu não te levo a sério Vivo fazendo mistério Que não ligo Pra você Você diz Que tudo está tão evidente Você nota claramente E acha que vai me perder Mas você é o meu pão De cada dia É a força que eu busco Pra viver Minha vida está perdida Sem você É chuva e sol Inverno e verão Açúcar e sal É ódio e paixão É frio e calor Sorriso e a dor Eu tirei o ser feio Meu coração Eu sempre o errado É o bom ou ruim É o mesmo pecado Comece o fim A felicidade Amor e saudade É a doce maldade Que Deus fez pra mim Você diz que tudo está tão evidente Você nota claramente E acha que vai me perder E acha que vai me perder Mas você é o meu pão De cada dia É a força que eu busco Pra viver Minha vida está perdida Sem você É chuva e sal Inverno e verão Açúcar e sal É ódio e paixão É frio e calor Sorriso e a dor Eu tiro o ser feio Meu coração É o certo e o errado É o bom ou ruim É o mesmo pecado Comece o fim A felicidade Amor e saudade É a doce maldade Que Deus fez pra mim É a doce maldade Que Deus fez pra mim Há muito tempo que falo De natureza e amor Das coisas bonitas Do nome de Deus Dando sempre a esperança Acredito no azul Que move o planeta Toda manhã Depende de mim Depende de nós Escute o silêncio Ouço uma voz Que vem de dentro Me enche de luz Toda nossa tribo Somos todos índios Tenho pensado na vida No prazer de viver Das coisas bonitas Entre eu e você Meu mundo sempre é de luta Por um mundo de paz Cuidar das florestas Cuidar das florestas E dos animais Depende de mim Depende de nós Escute o silêncio Ouço uma voz Que vem de dentro Me enche de luz Toda nossa tribo Somos todos índios Amigos da noite Só fala de amor Tenho pensado na vida No prazer de viver Das coisas bonitas Entre eu e você Meu mundo sempre é de luta Por um mundo de paz Cuidar das florestas E dos animais Depende de mim Depende de nós Escute o silêncio Me enche de luz Que vem de dentro Me enche de luz Toda nossa tribo Somos todos índios Depende de mim Depende de nós Escute o silêncio Ouço uma voz Que vem de dentro Me enche de luz Toda nossa tribo Somos todos índios E das florestas Música Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti